Fala aí pessoal, beleza? Omega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo rapidinho pro pessoal que tá querendo aí logo o Inasmo Level SD, aquele jogo que eu trouxe pra vocês né, que seria lançado em outubro de 2019, outubro acabou e a level 5 esperou até o último dia, dia 31 de outubro, dando esperanças pra gente que fosse lançado mesmo em outubro pra avisar que o game foi adiado para o início de dezembro desse ano, porque eles querem melhorar a qualidade do game, um discurso que a gente já conhece muito bem, falam isso direto nos adiamentos aí para o game de Nintendo Switch e Playstation 4, mas é isso pessoal, Inasmo Level SD está adiado para o início de dezembro de 2019, segue programado para Android e iOS, os celulares aí né, bom, a gente segue esperando então mais um mês aí pro lançamento de Inasmo Level SD, que a level 5 de novo brincando com a cara da gente, é inacreditável né, eles não conseguem cumprir o prazo, não conseguem entregar pra gente na data que eles estipulam, ou eles estipulam muito mal a data, ou eles estão brincando com a nossa cara mesmo, é complicado meu, tô ficando chateado com a level 5 e eu acho que vocês também, mas é isso né, tomara que o game saia bom mesmo, saia com qualidade ali fino, tá ligado, totalmente refinado, no começo de dezembro de 2019, não temos data cravada do lançamento, mas é isso, provavelmente ali nas duas primeiras semanas de dezembro, o que é bom, por um lado, porque a maioria do pessoal vai estar de férias, então vai ser um game aí pra você começar a curtir durante as férias, eu falo por mim mesmo, foi bom até esse adiamento, olhando assim, o copo meio cheio né, olhando o lado bom da situação, porque dezembro eu já vou estar livre do meu semestre da faculdade, não vou ter provas, trabalhos, etc, então vou poder jogar todo o tempo que eu quiser né, me concentrar melhor aí nas minhas gameplays e também nos vídeos que eu vou trazer pro canal do game. Então é isso pessoal, deixa o like no vídeo, um vídeo rapidão só pra avisar que o Nazmeleven SD, aquele game de celulares de Nazmeleven, foi adiado, dezembro de 2019, começo, a Level 5 falou que é o começo do mês, começo de dezembro de 2019. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e visite a descrição, tem a Nazmeleven com os BR e também a Zillion Games, que é as parceiras aqui do canal, e também o meu Instagram, me siga lá, arroba Omega Rafael, falou pessoal, um abraço até mais, eu fui!